Fala galera, aqui é o Yui, e bem vindos a um vídeo de Amons The Buzz. Vou, vou gravar de bolsa. Vou gravar de bolsa. Vou gravar de bolsa. Vou gravar de mão a mão. Aqui. Aqui um negócio. Vou me pôr. Aqui, vamos ver. Vamos gravar. Vamos gravar de bolsa. E olha... É... É... Eu falo como joga de certo. Eu entro na parte do Amons. E eu entro na parte do Amons. Fala galera. Fala galera. Fala galera. ... 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 Achei o verde O verde, fala alguma coisa Eu vou vir aqui Vou me contaminar Isso Isso Eu vou ganhar O que é? 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 Ninguém me desconfiou. Vitor, ninguém me desconfiou de que eu sou o impostor. Ninguém me desconfiou. Eu estou gravando um vídeo. O que? 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 Eu vou Awakenedonar falofing The Boyzio São Paulo eu vou começar a usar a rede ele cai Amém. 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 É um efeito mais longo. Tem que ser um efeito longo. Tem que ser um efeito longo. Ah, não entra. Não entra. Tchau, tchau.